Mais um, Bernardo Magic 2, e hoje eu vou fazer a mágica real. Essa mágica tem a ver com os reis e rainhas e o coringa, os dois coringas. No caso, eu encontrei uma rainha, um coringa, um rei, uma rainha, um coringa, um rei, eu acho que já acabou. Deixa eu ver, aqui são os reis que eu já encontrei no balado já. E os coringas da corte, que mandam as coisas como o burubu da corte, as histórias infantis. Deixa eu ver aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o balário, cortar, colocar um rei em algum lugar e fazer isso com todos.